Incluindo Magic Kingdom, Epcot e Disney MGM Studios, e ainda dois parques aquáticos, sete praias, oito discotecas, treze hotéis Disney, campos de golfe com noventa e nove buracos, quatrocentos e quarenta barcos e milhares de funcionários. Hospede-se dentro da magia em um hotel da Disney, desfrutando ao máximo sua estadia em Walt Disney World Resort. O que você persiste em atormentar? Para a humanidade, Miragem. Por que persiste nessa mania de me atormentar, Fazir? Você é tão monótono com suas causas perdidas. Pelo contrário, é você que tem uma causa perdida. O bem sempre triunfará sobre o mal, porque o amor é a força do bem. Amor! O amor não é mais que um sentimento passageiro, ele é fraco. Não. Veja estas almas, Miragem. A latim você não fez. Eu fiz sim. Todos os seus feitiços, toda a sua feitiçaria, todas as suas poções, jamais poderiam destruir o amor deles. Como ousa fazer estes truques baratos? Jamais destruiria o amor deles? Isso nós vamos ver, Fazir. Nós vamos ver. Monótono. Isso está monótono. Você podia ter ido comprar tâmaras com a ladinha, Abu. De jeito nenhum. Se eu tocar numa única tâmara, pronto, eu fico manchado o dia todo. Além disso, eu prefiro mil vezes estar aqui com você. Também te amo, Iago. Princesa, você não devia brincar dessa maneira. O que as pessoas vão achar se escutarem? Talvez elas achem que você deva arranjar outro namorado. Viu? Deseja algo para realçar sua beleza radiante, querida? Você. Você não estava aqui há dois segundos. Ah, o calor pode pregar peças quando a gente está cansada. É aqui que a Acha sempre vende suas mercadorias. Tenho certeza de que... Você tem sobra de um olho? Algo que faça o meu pico parecer menor? Talvez algumas pétalas de rosa do Cairo. Seu beijo conquistará o homem que você escolheu. Eu já escolhi um homem maravilhoso. Ah, que tal algo que desbaste as sobrancelhas? Tirar com pinça não ajuda muito. Um jovem rapaz para uma jovem moça. Que perfeito. Tenho certeza que ele a ama muito. E ama, sim. Ele nem deve notar essas ruguinhas. Ruguinhas? Pé de galinha. Em torno dos olhos. Mal dá para notar. É, estou ouvindo. Olha só, parece um pé de galinha mesmo. A vida é assim mesmo, minha querida. O rosto bonito da juventude não dura para sempre. Aí o homem que amamos procura outro rosto bonito. Ela tem razão. Já vi caras fazerem isso. Ué, eu mesmo fiz várias vezes. Iago. Eu tenho dificuldade em assumir uma relação, eu confesso. Pois Aladim não é assim. Ele ama a mim, não a minha aparência. Pode ser. Mas você tem certeza? Eu tenho uma loção muito especial que eu passo toda noite. Quando eu acordo de manhã, minha beleza está impecável. Oi, Géssica. Para você, meu amor. Eu me apaixonei por você no momento em que vi esse rostinho lindo. Você me ama? Pela minha beleza? Ué, é claro. Leve a loção, minha querida. É de graça. Ah, tá ficando tarde, é melhor ir do Zimbun. Ah, muito bem.